Fala galerinha aqui chegando e olhando para mais um vídeo, hoje então vou aproveitar aqui e registrar, está um pouquinho escuro né, vou dar aquele core aí com o astruso né, para ter pequeno origem dele aí, está um pouquinho escuro aqui o local né, para mostrar o bichão aí, vou dar aquele core aí para um lugar na boinha aí, com o difusor aberto, então vem acompanhando aí, lá dentro do caro né, para registrar um pouco esse trajeto aí, tem uma piscina e tal aí bastante curta, faz tempo que eu não gravo aqui o astruso né, vou deixar aqui na descrição também, para quem quiser ver aí, tem o vídeo né, falando um pouco dele né, o que tem nele e tal, foi feito o coletor 4 em 1 e tal, então tem algumas, alguns itens aí, você acompanha no vídeo aí, fica facinho aí para ver os detalhes, porque aqui agora com a questão do difusor ali não vai dar para falar muito né, não é só dar uma curtida na viagem mesmo né, que noitezinha, bonita, porque eu não consegui andar com ele, eles estão né, tem bastante core aí, esse lugar aqui tem bem, bem pouco movimento ainda mais agora à noite né, uma curtinha legal aí, o som do carro né, Um som do carro tá funcionando aí né, Vai começar uma descida bacana 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 A gente vai fazer o tramo e fazer mais coisas, então o desespero começa a valigar Na nossa aventura A cozinha é muito bacana Sendo que está vendo a minha mão até porque além de ter bastante curva Eu estou segurando a sua mão aqui, não tenho suporte ainda Vou ter que comprar um para filmar e botar na cabeça Fica um aparato meio estranho, mas acaba sendo seguro Beleza pessoal, então vou dar uma voltinha aqui Estou registrando um pouco Vou fechando o vídeo, logo estou chegando no meu destino E não vou ficar tão louco o vídeo Beleza pessoal, lembre-se de se inscrever no canal Até o próximo vídeo Valeu e tchau